e salve 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 né todos aí minha galera do meu canal é nivana tag e aqui está minha galera o meu celular novo para quem me segue lá no meu ing viu que eu fiz enquete eu sempre interajo com as coisas que acontece na minha vida real o meu ing tanto gravo coisas da internet né em relação a vida essas coisas também gravo coisas em relação à minha vida real então eu falei para vocês lá que eu ia comprar o celular eu comprei aqui pelas casas Bahia né minha galera que eu sei que a maioria vão perguntar comprei dia 2 numa quinta-feira e só levou dois dias para chegar beleza eu já rasguei aqui o saco já fiz algumas configurações também galera porque quando eu ia abrir a caixa acabou que ele o celular parou de gravar mas eu que tirei o lacre tudo direitinho ele veio totalmente lacrado aqui significa algumas configurações dele que eu não vou falar muito bem porque eu não entendo né mas aqui fala que ele tem uma câmera de 50 mb né tela de 6.5 por led né fhd tem alto-falante estéreo né e ele é um celular que ele tem 256 giga e 8 de ram tá minha galera é o moto g 84 moto g 84 e já tem a tecnologia 5g tá a caixa minha galera quando eu abri ela muito cheirosa a motorola bota um perfume aqui nessa caixa que eu não vou mentir para vocês não viu muito cheiroso e eu escolhi esse motorola que muita gente eu sei que vai perguntar por cada capacidade tá minha galera eu sei que tem outros a samsung outras marcas aí que tem essa capacidade ao cheiro quando abre assim minha galera ó um pena que não dá para você sentir o cheiro minha galera muito cheiroso eu nunca vi uma caixa tão cheirosa assim de um aparelho igual esse aí aqui vem as paradas que tá falando ó captura e todos os detalhes câmera 50 mb tá vendo tela 5.7 a mesma coisa né isso aqui é tudo em prática as coisas que vem dentro você já sabe né que você já viu daí vários um box né que pessoas que entende né tecnologia de ser um já mostra direitinho vem manuais como vocês podem ver aqui dentro da caixa não vem fone de ouvido né vem a chave injetora que a chave vizinha tá aqui ó ó para você tirar seu chip né deixa eu botar ele para cá minha galera esse aqui é um manualzinho que ninguém lê né isso aqui também outro manual que ninguém lê né e aqui minha galera é a chave ó explicando aqui a gaveta do chip e a chave vizinha vem aqui agarradinha ó aquela chave vizinha de espeto ó vem agarrada aqui nossa esse cheiro que vem nessa caixa meu deus do céu é incrível minha galera esse cheiro esse perfume na caixa eu pensava quando os cara fazia isso que era mentira né mas realmente é real aí vem esse papelzinho aqui né com esse carregador que fala que carrega rápido eu não sei muito bem sobre esse negócio de carregador né não sei quanto é não sei direito mas tem muita gente que faz um box aí direitinho caso você queira saber as especificações detalhes mais detalhada tem vários conteúdos aí no youtube tá só tô mostrando mesmo a minha compra o cabo é usb tipo se né tipo se eu carreguei até ele um pouco um pouco não carreguei ele ontem a caixa não vem mais nada também galera não vem fone de ouvido não vem nada tá não vem película e não vem encaixinha a cor dele que eu achei muito linda deixa eu puxei ele aqui minha galera ele é tão fininho diferente do que eu tava usando quero eu sair para quem tá perguntando aí eu saí do samsung a 11 para esse aqui tá minha galera ele é muito fino ó para vocês ter noção minha galera é muito fino eu vou ter que botar uma película nele né com certeza eu vou botar uma película nele tá com as marquinhas aqui de dedo olha na cor grafite a cor dele é muito linda você não tem noção dessa cor e ele é muito fino minha galera quando você vê alguém igual eu assim fazendo um um box de um aparelho você não tem muita noção mas quando você faz nossa senhora é muito incrível né aqui a entrada do fone ó aqui eu acho que a saída de de áudio né aqui é acho que onde carrega né aqui que é que tira a paradinha para você botar seu chip a câmera dele muito linda eu testei a câmera não vou dizer para vocês que eu não gostei que eu gostei apesar que eu testei no horário da noite né aí é ele já chegou até atualização com android 14 mas eu ainda não atualizei tá minha galera aí tá aqui ó aqui as notificação que depois eu vou tirar aí aqui já tem atualização aqui ó por android 14 ó como vocês podem ver aqui ó já tá pedindo para o atualizar para o android 14 mas ainda não atualizei eu acho que ele vai parar no android 14 tá só vai ficar recebendo outras atualizações de algumas coisas aí que eu vi as pessoas falar sobre isso muita gente estava falando que é um ótimo aparelho um ótimo aparelho para jogos essas coisas eu vou testar para poder falar para vocês tá minha galera eu só gostei dele mesmo apesar que eu já aqui eu coloquei aqui ó o ava aqui eu fiz até um vídeo detalhado mostrando abre isso aqui ó que é um negócio de de coisa de game ó onde mostra que a parada da cpu ó eu até fiz um vídeo né mostrando minha primeira vez jogando a vaquinha nesse aparelho para vocês verem aqui como ele é legal essa parada ali ó e ele é muito rápido minha galera muito legal para jogar vaquinha eu comprei ele mais em relação a jogar para jogar meus jogos jogos que eu gosto muito a memória porque eu gosto muito de testar vários games o mil a 11 como era de acho que é 60 acho que é 64 giga mil a 11 ele tem pouco espaço de armazenamento né e entrou aqui no negócio acho que entrou em outra e não entendi nada aqueles prêmios né que eu recebi é mas ok né apesar que eu depois eu vou voltar o vídeo para ver coisa incrível apareceu ali né não entendi nada né parecendo que eu era um jogador novo né ou a tela dele me dá até para clicar assim para fechar meia coisa não entendi nada aquelas coisas que apareceu a tela dele é muito ampla é porque eu tô com a mão com coisa por isso que tá assim para fechar né agora que fechou parece um negócio ali que eu não entendi nada né a tela dele é muito limpinha eu não sei se vai dar para você ver mas a tela é muito limpa minha galera você não tem noção como é jogava aqui aqui nesse aparelho sem falar que é fluido né eu tô muito feliz pela compra não vou mentir a vocês tô muito feliz muito bem realizado vou testar outros jogos aqui nele como freefy outros jogos né e eu adorei minha galera a tela dele é ampla muito fininho não é aquele aparelho robusto né até você pegando assim você fica com nervoso porque aqui é liso parece que ele vai cair da sua mão de tão fininho que ele é ó a diferença minha galera de você sair de um aparelho a 11 da som a 11 aparelho bem antigo para esse aparelho aqui não é um top de linha é um aparelho que é intermediário mais né minha galera vai suprir aí as coisas que eu quero tá minha galera então tudo que eu vou fazer nele assim que aconteceu alguma coisa eu vou falar para vocês em relação ao jogo eu fiz um vídeo aí que eu vou depois lançar no canal mostrando como foi as salas o cenário nele né gostei minha galera é uma coisa também que quando você sai que você abre outros aplicativos que eu instalei aqui ó outros jogos como zepito que ainda vou botar minha conta conta e coisa e tal aí você abre as parada do instagram essas parada toda né e o que que acontece eu boto aqui quando você abre os traganças parada toda aqui foi que eu mostrei ó fazendo um box dele um box não mostrei só chegando e falei lá no meus stories que eu ia abrir ele para mostrar para vocês aí quando você tá no instagram você volta é bom que o jogo não fecha e quando eu fazia isso no meu a11 fechava beleza minha galera então eu tô muito bem realizado muito mesmo não vou mentir para vocês tô muito feliz através dessa compra através dessa conquista aqui que eu vou ralar para tá pagando ele com o maior carinho onde quem me conhece sabe eu sempre tinha coisas que eu comprava dos outro né já tem mais de 15 anos minha galera que eu compro um aparelho novo para mim único aparelho que eu comprei novo foi o j7 né prime já muitos anos atrás e eu falei nós muitos anos sem eu ter um aparelho aí eu comprava sempre de segunda mão fazendo alguns rolo para poder ter e aí agora adquiri aqui o montorola g84 né com a caixa aí super cheirosinha aqui ó tá minha galera moto g84 Deus abençoe minha compra tô muito feliz espero de coração que vocês também esteja feliz pela minha conquista casa onde você já vê muito jogo muitos stories gravado com ele beleza então vídeo foi esse tamo junto e até o próximo vídeo tá minha galera show de bola aí tamo junto